Fábio gravou meu vídeo. Como é que é a inscrição? Você tem que fazer um vídeo até 10 minutos, contando uma receita. Depois você tem que responder um questionário que quase até a cor da tua calcinha. Que é ali extenso pra caramba. Isso tudo faz classificatório ainda. Não. Não, inscrição. Inscrição, inscrição. Daí tu vai, passa lá por um filtro, que eu não sei qual é. Eu acho que o filtro deve ser quem respondeu todas as perguntas. Mesmo. Primeiro. Primeiro filtro é aquilo. Respondeu todas as perguntas. E aí me chamaram pra ir. Mas tudo tu paga, né? Tu não ganha um centavo. Tu ganha um direito de imagem que eu me lembro que era 300 reais que eu ganhava no final da semana. Assim, que era um direito. E mesmo bastante. Que era o que eu gastava de Uber. real. E aí E aí E aí E aí Obrigado.